Então, eu tô no começo do vídeo aqui pra agradecer vocês aos comentários que vocês deixaram no vídeo. Eu sei que eu comprei um comentário, mas eu tô agradecendo mesmo assim. Bom, o que eu quero falar aqui é que vocês comentam mais. Vocês podem comentar em um comentário só, um, dois, três, quantos jogos vocês quiserem, que eu vou estar analisando esse jogo e vou estar pontuando ele, né? Mas, com tudo isso, vamos para o vídeo... Pra começar essa lista aqui, nada é melhor que Kingdow Reacts Memoirs. Bom, esse jogo aqui contém tudo, entre fases fáceis e fases difíceis. Bom, o quesito do jogo é ação e RPG misturado, onde você vai se aventurando no jogo. E esse jogo é um crossover da Disney com a Final Fantasy. Pra quem nunca jogou, vai ter um link aí na descrição pra vocês baixarem pelo menos um jogo. Então, o que eu quero falar desse jogo, esse jogo é bom, tem uma expectativa bem legal. E fizeram um remake dele do PS2, né? E o jogo é bem fácil. A jogabilidade é uma jogabilidade totalmente de RPG, só que os movimentos são totalmente de ação, que isso varia bem o jogo. Bom, você pode ter os ajudantes como o Aladdin e diversos outros personagens da Disney. E, bom, o jogo vai... No final vai ter um voz final, que é um puta cara forte. E isso deixa o jogo mais emocionante. Então, vamos para o próximo jogo agora. E esse jogo aqui é Dragon Ball Super Mario. Esse jogo aqui é um jogo dos bons, é aquele jogo dos clássicos. Bom, esse jogo tem uma boa dificuldade, você pode estar achando no fácil, no difícil. Isso deixa o jogo mais legal. Bom, o que eu posso falar do jogo é que ele tem o modo torneio e tem o modo que você pode jogar em time. Você pode jogar em três pessoas ou duas, três contra um. Isso deixa o jogo mais legal. Bom, e o jogo também tem o modo história, que é o modo mais divertido, onde você pode controlar o personagem que você quer, que pode ser o Goku, né, que é o inicial. Aí você vai liberando mais, como o Frieza, o Hadith. Só lembrando que começa, né, a luta do Goku versus o Vegeta. Aí vai até, né, o Buu, né, vai até o Kid Buu. Então, vamos ao próximo. E esse jogo aqui é Golden Sun. Bom, esse jogo aqui tem uma jogabilidade simples, ele é simplesmente um jogo de RPG, que é bem fácil. Bom, esse jogo contém uma história bem legal e a trilha sonora bem épica. Bom, a história do jogo é simplesmente assim. Eles estavam no templo e acabou que nesse templo eles pegam as estrelas elementais e as pessoas raptaram eles. Só que eu não vou falar o nome pra não dar spoiler, por causa que o jogo é muito bom pra quem gosta de RPGs. E o jogo contém também em Digi, que são tipo uns pokémons do jogo, quase isso, mais ou menos. Aí você vai capturando e esses Digi tem um nome e uma característica diferente. E eles vão estar te ajudando a vencer os personagens. Mas também tem as armas, você pode estar fazendo upgrades e também vai deixando mais o jogo mais legal. E eu quero deixar essa trilha sonora do jogo, que é bem legal mesmo. E no final vai ter o mapa, porque o mapa é muito grande. E além de você estar zerado o jogo, você pode explorar ele enquanto você zera. Esse jogo aqui é Dewdose. Esse jogo aqui é no quesito plataforma. Foi criado pela Grammy Freak. É, pra quem dizia que Grammy Freak só fazia jogos pra pokémon. É bom. A Grammy Freak tentou explorar esse tipo de plataforma. E o jogo ficou ótimo, ficou muito bom. Só que infelizmente ele não teve essa famosidade, né, em tal. E então, o jogo é bom. Ele contém um personagem que não é revelado o nome da garota, infelizmente. Mas esse jogo é bem relembrado lá no Yu. Bom, a história do game é bem simples. É, você tem que derrotar os bosses, que são um total de, acho que, 10 bosses ou 11, não lembro. Mas, é, você tá atrás da Red, 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 Rubi, acho que é. Para defender o mundo do caos com a Red. Aí vai ter muitos personagens te ajudando a fazer os power-ups, é, os movimentos e tal. Bom, vamos ao próximo agora. E para finalizar essa lista aqui, nada melhor que Castlevania Seek of the Moon. Bom, esse jogo aqui é um ótimo jogo, sem contar nas trilhas sonoras, que arrepia até o braço. Velho, é incrível esse jogo. Esse jogo eu joguei bastante, cheguei a zerar esse jogo. Tem uns bosses bem legais. Então, é, bom, para quem não sabe, esse jogo começa na, no faz do Drácula. O Drácula vai e te derruba o poxa. Aí você tem que ir lá e enfrentar o Drácula. Bom, é mais ou menos isso. Esse jogo tem diversas, diversas referências a outros jogos aí. E você, que é um gamer, sei lá, e você consegue perceber diversas referências, você vai perceber diversas mesmo nesse jogo. Esse jogo é incrível mesmo. Bom, contando que o jogo é um pouco peculiar, porque o jogo é de exploração e isso transforma o jogo mais, como vamos dizer, dinâmico, para você jogar melhor, né? E os combos são bem fáceis, né? Eu tenho um tutorial do jogo bem fácil mesmo de jogar. E agora, galera, não pense que eu esqueci de vocês. Os comentários que vocês deixaram dos jogos, eu gostei bem dos jogos que vocês mandaram mesmo. E vocês não colocaram jogos famosos, que isso deixou bem bacana o vídeo que eu fiz. E eu analisei os jogos e vou estar dando umas notas aí para os jogos que vocês me mandaram. Se foi bom, ruim, mal, não sei. Mas agora fiquem com o vídeo da lista de vocês. E, galera, eu estou aqui para mostrar como vai funcionar essas minhas opiniões e anotações. Bom, primeiro eu vou analisar o gráfico do jogo. Depois eu vou analisar a trilha sonora. Depois a jogabilidade. Aí, depois de tudo isso, eu vou fazer uma nota total. E eu quero avisar aqui, galera, como foi poucos jogos, eu agradeço a todo mundo que comentou. Ela deu poucíssimos jogos. Eu espero que na terceira, né? E dê mais jogos, assim, para estar mesmo me ajudando, né? Porque, tipo, eu... A jogabilidade foi... Os jogos que vocês me mandaram foram excelentes. Eu gostei da maioria de todos. Eu baixei e estou deixando aqui nos arquivos do celular. Porque os jogos estavam muito bons. E, bom, tudo isso, fiquem com o vídeo. Quem pediu esse jogo aqui foi o Corporação Xbox. Só que, como ele pediu três jogos, eu vou fazer só os dois. Porque Drill Dozer eu já fiz na playlist. É... Bom, eu vou começar aqui pelo Metal Warner. Of Warner, é isso. E nesse jogo aqui, pelo gráfico, eu dou seis. Porque não é um gráfico tão bom assim e, às vezes, ele fica legando. A jogabilidade é bem fácil. Então, eu dou 8,30. Trilha sonora é uma trilha sonora bem explosiva. Pode ser um jogo de guerra. Bom, eu dou nota 7,40. Nota total 8,30. Bom, então vamos ao próximo jogo. Só falando aqui, esse jogo é muito bom. Eu recomendo vocês baixarem ele. E essa parte aqui é pra completar o pedido do Corporação Xbox. Agora vamos fazer o Astro Boy. E esse jogo aqui, por ter um gráfico bem colorido e bem divertido aqui, eu dou 8,30. Bom, a jogabilidade é bem simples e bem dinâmica. Eu dou 7. Bom, pra trilha sonora, ela muda a cada momento que você derrota um boss ou então passa de fase. Isso é bem legal em diversos games, como o Castlevania, etc. Então, eu dou 7,30 também. E no nosso final, eu dou, na nota total, né? Que final. Eu dou 8,30. Pois o jogo é bom, só que ele se quebra também, pois o jogo é muito fácil. E também perdemos a graça do jogo, pois ele, nos bosses, é muito fácil você ganhar por causa dos power-ups e tal. Então, vamos ao próximo. Quem pediu esse jogo aqui foi o José Pereira. Ele pediu fazer Ario World 4. Bom, eu dou gráfico 8. Jogabilidade 7. Trilha sonora 6. Nota total 7,40. O que eu quero falar aqui no final desse jogo aqui é esse jogo é um bom. A jogabilidade é ótima. Só que quebra um pouco por causa que tem que ficar segurando o R pra destruir. Às vezes você tem que pular e tem que apertar os dois. Por isso que a jogabilidade fica um pouco mais ruim que o normal. Aí não dá pra você pular. Mas é um jogo de plataforma, é um quesito bem legal que eu gosto bastante. Por isso ele recebeu essa nota. Bom, então vamos ao próximo. Esse aqui é o pedido da Eronil de Barbosa. Primeiro ela pediu Advance Wars 2. Bom, eu quero falar desse jogo aqui. Ele é um ótimo jogo. Eu já joguei bastante. Então talvez ele, sei lá, ele leve uma boa nota porque tipo, eu já joguei e eu gosto desse jogo. Bom, o gráfico dele é ótimo pra época porque é um jogo de RPG. Então eu dou 8. Bom, jogabilidade é fácil, mas contém sem graça pois é só um jogo de RPG mesmo. Dou 6. Na trilha sonora, a trilha sonora é bem legal e bem divertida. Eu dou 7,5. E na nota total, eu dou 9,40. Pois esse jogo é um bom jogo mesmo. E, bom, finalizando esse vídeo, obrigado por ter me assistido até aqui.